Música 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 mas não tem nada de medo então você não precisa de medo mas isso me parece que eu sei quando eu fiz isso antes eu pensei que isso vai ter medo mas não tem nada de medo porque isso é um descanso depois que a nail buffer é o mesmo que a nail é o mesmo que a nail é o mesmo E aí E usco shape dête E com um liquid deção de nosso nail Pensemos que os nossos neles Então vocês acham que os nossos neles Alguns neles com os neles não irão Então isso não vai acontecer Eu estava perguntando isso Essa pergunta eu disse Então ele não vai acontecer Que o nosso neles pode ter errado Então, galera, eles perguntaram se você que o tamanho do que você tem o tamanho do tamanho do tamanho? Então, eu não tinha mais longos e mais pequenos e mais pequenos e mais pequenos e mais pequenos. Então, o que você quer fazer, você vai cortar. Então, agora você vai fazer um novo nao para 3 minutos, porque você vai ficar muito tempo. E sim, eu não sabia que eu vou fazer o melhor. Eu só fui google e eu fiz o mesmo. Então, agora você vai fazer um novo vídeo, então, você vai fazer um novo vídeo. E aí aqueza! Para bacteria, para o seu vestido, com o do seu velo, ele vai ter uma única forma. Quando temos o nosso vestido, ele deve sentir natural e não virar forte. As vezes o seu vestido, ele tem três etapas, se você quiser, depois de 2 semanas, você pode ir embora também. E, pessoalmente, não一定要 tonnair se sair de casa. Segure-se um velo, ele vai sair de casa... porque está mudando em uma condição de você que você tem deswear no tolar, você não vai sair de casa do grave em casa você tem que me perguntar se isso você tem que se dar uma prática então essa prática de você que tem que nas nas redes sociais, ela depende do que você tem que as redes sociais como você tem que se dar uma vida para você ter que todos os prates então esse o acrylic powder de usar depois de usar eles vão se des grante então essa não tem que se reduz com a wait necessidade eyes as as a a a a não parece que nós temos nos nilz nos nilz clean as a buffer e uma forma de forma para que os nilz nos nilz nos nilz usamos usamos não sei mas eu disse que isso é uma solução então agora a base good depois a nail polish nos nilz 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 E aí complete já foi feito e me comentar que eu vou me dizer como é então meu experiência é muito bom eu estou muito bem eu estou muito bem muito bem light weight não parece muito bem e eu estou muito bem então eu estou muito bem então eu estou muito bem eu estou muito gostando eu estou muito gostando eu não estou muito feliz eu estou muito gostando eu estou muito gostando depois de fazer a nail extensão eu estou muito gostando mas eu estou muito natural e eu não estou muito bem então eu estou muito bem então se você quiser ir para a vr mall então é muito bem e muito bem e muito bem e muito bem e muito bem então você pode visitar aqui uma vez então eu estou terminando esse vlog ou vídeo e vamos para a casa 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 então eu preciso dizer como você gostou e se gostou e se inscreva no canal e também para ter mais um vídeo e até a próxima até a próxima ter tchau tchau